Dois meses já se passaram. O inquérito policial do triplo homicídio, que aconteceu no dia dos pais, já foi concluído. Jean Michel, acusado de matar três pessoas da mesma família, segue preso em São José dos Pinhais, região de Curitiba. A polícia civil ainda aguarda o laudo de um exame de DNA, feito com sangue colhido no carro de Jean, no dia de sua prisão. Jean Michel era casado com uma das vítimas, Jaqueline Soares. A advogada de 32 anos e os pais dela, Antônio e Helena, foram mortos a facadas no dia 8 de agosto. Os corpos foram encontrados na manhã do dia 9, por uma empregada que trabalhava na residência da família. Desde então, a polícia deu início às investigações. Jean foi até o local do crime e até na delegacia. A polícia demonstrou frieza e nenhum abalo com a situação e nega a autoria dos crimes. Peritos encontraram sangue em seu carro. Um chinelo, uma faca e uma camiseta foram apreendidos. Imagens de câmeras de segurança, analisadas pela polícia, mostram um homem com as mesmas características do acusado, dispersando algo em um bueiro, nas proximidades do Bosque dos Chetá. No local, investigadores da polícia civil localizaram os celulares de Antônio e Helena, mortos no dia 8 de agosto. Naquele dia, em coletiva de imprensa, o delegado afirmou que para a polícia, não há dúvidas de que Jean Michel de Souza Barros é o autor do crime. Nós já não trabalhávamos com outra hipótese que não fosse a autoria do Jean. E agora, com as dirigências de hoje, de ontem e de hoje, aí fica 100% confirmada a autoria realmente. O Jean só foi interrogado no dia, que ele foi atuado em flagrante. Posteriormente, não houve interrogatório complementar, até porque o DP encaminhou ele para outra penitenciária. Em razão de ele apresentar certificado de terceiro grau completo, ele foi encaminhado para a cadeia pública de Campo Mourão, onde acomoda lá os presos que têm um curso superior. Mas, para nós, a negativa de autoria por parte do Jean Michel já ficou irrelevante diante das provas que nós estamos corrigindo aos autos. O resultado das perícias, dos exames periciais, que já nos foi adiantado pelos peritos. E os laudos só vão transcrever aquilo que a gente já sabe. Aliás, nós concluímos o inquérito ontem. O inquérito foi relatado encaminhando à justiça, porque em se tratando de real preso, o prazo para conclusão é de 10 dias. Então, nós fizemos o relatório e encaminhamos ontem à justiça. O que nós estamos fazendo agora é apresentar provas complementares, dirigências complementares que estão sendo anexitadas aos autos do inquérito policial.